Essa é a mais trabalhosa em termos de continha, mas uma das mais fáceis em termos de lógica para resolver a questão, de encontrar o procedimento, que é um problema grave de muitos alunos, sabe as fórmulas, mas não conhece os procedimentos, não sabe como usar as fórmulas, quando usar as fórmulas, quando que essa encaixa aqui. No dia 24 de fevereiro de 2022, tropas russas invadiram a Ucrânia, dando início ao conflito. Várias pessoas tiveram que deixar suas casas, se tornando refugiadas em outros países. Rússia versus Ucrânia, para onde vão os refugiados? Cerca de 2 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia rumo aos países vizinhos. Entre aspas, aqui, eu não cheguei a testar. Vamos ler até o fim, eu vou falar o que eu não cheguei a testar. E tem aqui, 210.239 pessoas foram para outras nações europeias. 455 pessoas para Bielorrússia, eu acho, isso aqui está em inglês. Me correto? Ou é Belarus que falo hoje em dia? Para mim, Belarus é Bielorrússia, mas posso estar enganado. Geografia sempre foi meu fraco. Polônia, 1.204.403 pessoas migraram para Polônia, e assim vai. Moldávia, Romênia, Hungria, Eslováquia, Rússia. A figura retrata que mais de 2, então aqui fala mais de 2 milhões, né? E aqui fala cerca de 2 milhões, porque realmente você vai ver. Depois que você fizer essa soma toda aí, que vai dar um trabalhinho, mas não é fim de mundo. Se você fez rápido outras contas, as outras questões sobram para essa. Vai dar realmente um pouquinho mais de 2 milhões de pessoas que estão refugiadas em outros países. Entre esses, ou entre os refugiados, qual o percentual de refugiados que foi para a Eslováquia? Aí, uma coisa que eu já ensinei, vou ensinar aqui de novo. Eu sei que vocês adoram regra de 3, vocês amam regra de 3, idolatram, veneram a regra de 3. Regra de 3 é massa, ajuda muito a interpretar, mas eu tenho que ensinar vocês jeitos mais clean, mais lineares, que ocupam menos espaço e que saem mais rápido também, né? Para ter como método alternativo a regra de 3. Porque a regra de 3, apesar de ser bem legal, porque se você interpreta o jeito, você vai encaixando. Tem gente que interpreta errado. A gente pega a regra de 3 e decora como você deve preencher a regra de 3 e aí erra. Não entende que esse valor está em relação a esse e esse em relação a esse, porque eles são diretamente proporcionais. Só joga ali. E aí, você saber uma regrinha prática e também, de preferência, entendendo, ajuda. E ocupa menos espaço e gasta menos tempo. Então, um percentual de um certo valor, você coloca o valor aqui, V. E aqui você vai colocar o valor de referência. Porque você sempre quer o percentual de algo em relação a algo. Eu vou colocar aqui valor. O valor do qual você quer o percentual, dividido pelo valor de referência. Vou colocar na prática. Então, se eu quero o percentual de refugiados para a Eslováquia, então, o valor que eu quero é refugiados para a Eslováquia. Tem outro com E? Não. Dividido pelo quê? O total refugiados total, em relação ao total de refugiados. Essa divisão já vai dar... Deixa eu até colocar aqui... O valor percentual, só que em decimal. Depois, é só multiplicar por 100. Se quiser, coloca o valor vezes 100 por referência, fique à vontade. Agora, então, aqui a parte de cima é fácil. É só olhar aqui o mapa, Eslováquia. 140.745. 140.000, né? Agora, o total, que é maldade da União Evangélica. Você teria que somar todos. Vou só escrever aqui, 210.239. É, vou assistir do horário aqui. 455. Belor-Rússia. 99.300, né? Estou chegando a 300 aqui. A imagem não ficou muito bem na resolução. 300. Aí, você tem que tomar cuidado e colocar cada casa embaixo da sua casa respectiva. 82.82762. 82.062. 191.348. 191.348. 140.000, tem que ser mais louvaquia, hein? 745. E, finalmente, 1.200.000, então, eu venho aqui, 1.204.403. É isso mesmo? Então, isso aqui vai dar um certo trabalhinho. É a hora que você dá a pause, faz as contas. Vou olhar minha colinha, eu fiz essa conta, era 2.011.314. Não sei se acho que acabou ou não, agora tem essa divisão, que é a continha mais chata. Mas, de novo, é uma divisão na prova inteira, né? Acho que rola. Aí, é ótimo vocês treinarem sem usar a calculadora. Usar a calculadora, fica a seu critério. Se você quer sofrer no dia da prova e correr o risco de perder sua vaga, porque está com preguiça de fazer, acho que vai perder tempo, não entende que vai ganhar tempo e quer perder, correr o risco de perder sua vaga, usa a calculadora. Isso aqui vai dar aproximadamente, eu fiz até uma certa corte de casa decimais aqui, 0,06998. Aproximadamente, isso aqui tem arredondamento. Só que aqui está tudo em porcentagem. Então, se eu multiplicar por 100, isso aqui dá igual a 6,998%. Então, eu posso falar que é aproximadamente o quê? Já que está só um valor, 7%. Observe que ele colocou 8, ele colocou 5, tudo valor bem próximo. Então, haveria um risco aí. Se eu estivesse na questão, eu não tentei fazer com 2 milhões aqui. Não ia ser muito difícil, mas ia dar 7, alguma coisa. Mas não sei se passa do 7,5, se fica mais perto do 8, enfim. Vai dar um pouco maior, vai dar um pouco acima disso aqui, do 6,998. Mas talvez desse, para não precisar somar aqui e arriscar com 2 milhões, mas você corre risco. Um dos valores decimais, se eu tivesse uma prova e não faço ideia de quanto vai dar a soma, ele falou aproximadamente, mas tem uma alternativa 7 e outra 8, e outras 5, elas são muito próximas, eu somaria. Gastaria um tempo aí para garantir minha pontuação. Gabarito B de bola. Gabarito B. Tchau.